olá meus amigos tudo bom com vocês aí olha aí não se assustem bull então gente ai cara negócio meu olho aqui resolvi fazer uma coisa diferente duas coisas na verdade né agora vou começar a usar esse pau de selfie que eu tenho aqui em casa que eu nunca utilizei uma coisa antiga gente pau de selfie quase ninguém usa mais esse negócio hoje em dia né então eu tava colocando ele guardado no meu guarda-roupa sem usar para nada aí resolvi pegar para poder utilizar para fazer as gravações aqui do vídeo vai ficar legal porque fazer uma coisa diferente fazer uma gravação diferente você não ficaria na minha cara tão colada né chapada que ela já sonja não sou bonitinho né ainda posso estar com essa cara feia e colada no celular então tô achando legal filmar esse pau de selfie aqui assim desculpa a barriguinha aí desculpa o corpinho gordinho tá aparecendo aqui aqui as peitolas as peitinhos então é porque eu tô sem camisa e tô fazendo gravação aqui não sei se vocês repararam acho que não deu para reparar não não tem uma coisa estranha em mim tem alguma coisa diferente não sei o que que será em será que é meu cordão será que aqui que eu tô ficando mais um pouquinho mais magrinho a barriguinha tá começando a sumir ó tá começando a na na secadinha na barriguinha não sei se é que os peitos que aumentou não tá engatando moda gente ó olha que que eu fiz no meu cabelo ele tá com tinta gente ó meti tinta no cabelo aquela tinta que usava na barba já que eu decidi que eu não vou usar mais barba pelo menos por enquanto depois até quando enjoar né então vou ficar um tempo sem usar barba então resolvi usar a tinta da barba para não estragar e ficar guardada passar no cabelo para ver o que vai acontecer tava com os fiozinhos brancos espalhados por aqui assim tava ficando feio aqui também então falei que que eu vou fazer com essa tinta tá ficar guardada e vai ficar aquela jogada no guarda-roupa sem usar para acabar estragando jogar dinheiro fora né gente não tô podendo não tô podendo jogar dinheiro fora o que que eu resolvi fazer tacar no cabelo não quero nem ver que essa cabelo hoje homem é tranquilo moleque é complicado né gente moleque cuida do cabelo igual fosse uma joia né se encostar no cabelo da mulher morre de coração então que que eu resolvi fazer peguei a tinta que que na cabeça na careca aqui no cabelão aqui vamos ver que merda que vai lá vamos ver que que vai acontecer não quero nem ver se ficar ruim que se dane eu vou lá no barbeiro passa a marca zero passa a máquina um cortou acabou cresce de novo vida que segue sem problema então resolvi fazer essa doideira no cabelo olha só tá muito feio assim porque tá molhado ainda tá então passei agora tem alguns minutos ó ó como é que ele tá assim ó não sei se vocês lembram dos outros vídeos aqui que ele tava tava bem assim bem acinzentado parece meio esbranquiçado começando a ficar branco né a gente já tá chegando vou fazer 43 aninho dia 28 de fevereiro agora fica a dica quem quiser presentinho em box né então aí resolvi fazer essa doideira no cabelo passei a tinta e vou esperar agora para poder ver que vamos como é que vai ficar na luz aqui também dá pra gravar então resolvi fazer e vamos ver como é que vai ficar essa doideira no cabelo aqui se eu gostar vou continuar fazendo sabia eu acho assim eu penso assim gente se a gente tem que se cuidar então vamos se cuidar né se é pra ficar bonitinho vamos fazer pra ficar bonitinho então resolvi passar essa porcaria no cabelo aproveitar a tinta para não estragar também e mudar a carinha um pouquinho né hoje o dia que amanheceu mais tranquilo tá que eu saí no solzinho aqui agora que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui ó ó como é que tá o dia aqui ó tá saindo solzinho mas tá nublado ainda olha lá para baixo como é que tá tudo nublado engraçado tá saindo sol quente gente muito louco o tempo aqui na cidade é muito louco é muito doido de gente então tá saindo um calor agora aqui ó ao sol que tá aqui eu tô sentindo o vapor do do calor vindo sol então tá nublado tá fechado o tempo mas não tá mas não tá um aquele solzão aquele calor mas esse vapor do sol que tá saindo aqui tá quente tá bafado então clima tá muito louco né não só não só na universidade em petrópolis aqui no brasil todo mundo tudo assim é poluição né o ser humano tá acabando com o planeta então é isso aí gente tô fumando para vocês mostrarem a doideira fazendo uma coisa no cabelo olha só é muito doido eu passei para fazer mais ou menos 20 minutos e tô esperando agora vou poder é dar o tempo certo de enxaguar esperando ao tempo certo de enxaguar para tirar e depois eu mostro vocês os resultados da maluquice que eu fiz aí vamos ver que vai acontecer vamos ver como é que vai ficar essa loucura no cabelo e a filmagem aqui que esse negócio pode ser eu acho que vai ficar bacana né gente ó vai ficar mais longe vai ficar imagem mais legalzinha eu acho que vai ficar mais bacana filmar com isso daqui eu tô gostando é bom que não fica aquela coisa colada aqui assim ó que eu tenho que ficar segurando o celular aqui com a mão aqui assim então ficou muito colado na minha cara aqui eu fico mais gordo que eu já tô com essa cara de bolacha ó bolachão assim pelo menos amagrece um pouquinho melhora pelo menos um pouquinho a cara né não se assustem aí então a gravação como é que vai ficar assim por um tempo vou utilizar mesmo vou fazer a gravação que pode ser eu posso até fazer uns 360 graus de casa assim ó mostrando a casa toda lá olha o barraquinho aí aí posso filmar de mais longe se eu quiser só deixa eu prender de volta aqui e o tilt agora que vem fazer um pouquinho barulho aí calma aí vai voltando o problema técnico soltou o microfone que a gente tiquei demais a mão o negócio soltou aqui então espero que vocês gostem do vídeo aí vou gravar assim agora que se pode se off aqui vai ficar acho que vai ficar bacana a gravação fazer uma gravação indiferente a gente olha a gente é um pouquinho tá vendo tava reclamando que tá barrigudo gordão ó mas não tô tanto assim também não né está bem melhor do que eu tava né ó a barriguinha que eu tava aqui de panção sumiu não tem um pouquinho de barriga aqui assim ó ela tem que sumir com sua barriga aqui mas eu acho que assim pra 2020 opa esconder as coisas aqui pra ninguém ver cuequinha em cima da cama não tá tão ruim assim ó tem gente bem pior por aí eu tava eu particularmente estava bem pior mas deu uma melhoradinha boa tem que voltar pra academia voltar pra fazer minhas caminhadas começar a se cuidar né gente porque não só pra parte assim é física né ficar bonitão saradão não é essa a minha intenção o negócio é a saúde ainda mais que agora eu tenho que me cuidar mais ainda né então vamos lá cuidar da saúde é o que interessa o resto não tem pressa como diz o outro lá então tá bom gente daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês como vai ficar o cabelinho ó tá secando chegar mais perto que vocês vindo claro aqui ó vai ficar bem pretão pelo visto vai ficar igual a minha barba quando ficava preta eu acho que vai ficar bacana se eu gostar disso ferrou aí eu queria fazer sempre mudar a cara sempre eu acho que vai ficar bem bacana gente então daqui a pouco eu volto mostrar o resultado de vocês aí né vamos lá então pessoal olha o resultado como é que ficou na doideira do cabelo que eu pintei ó deixei ele no mais claro lá de fora pra vocês verem melhor como é que ficou a doideira do cabelo ó aqui tá bem claro dá pra ver bem direitinho olha só gente ó ficou bem preto bem mais preto do que eu pensei que ia ficar não ficou ruim não gente eu gostei assim deu uma cara diferente né olha lá a cara ó bem diferente bem preto mesmo ó em cima e embaixo foi a primeira vez que eu pintei cabelo gente nunca tinha feito isso na minha vida aí como eu queria mudar a cara ó ficou ruim acho que não ficou não né gente comenta aqui embaixo no vídeo que depois vocês aí comentem aqui embaixo no vídeo depois pra poder eu saber o que vocês acharam como é que ficou ó fica bem claro que você viu ó ah assim mudou a cara né gente ficou diferente né uma coisa diferente é mudar a cara fazer uma coisa diferente de vez em quando é bom ficar sempre na mesma na mesmice não tem graça né ó deixa eu ficar nessa janela aqui que a janela tem uma luz boa também ó assim minha sobrancelha é escura é quase preta não chega a ser preto preto é um castanho escuro eu não quis pintar a sobrancelha porque eu fiquei com medo de ficar muito preto muito diferente mas assim não ficou ruim não gente ó de tudo gostei achei bacana ó ficou tudo bem pretinho ó fica bem claro aqui ó bem pretinho de cima ó ficou legalzinho né acho que ficou bacana gente vocês gostaram? vocês acharam que ficou legal? agora eu só tenho que dar um corte nesse cabelo poder fazer um corte legalzinho ficar bonitinho também vai combinar né meu cabelo tá bem feio também então é de cortar já vai dar um corte mas então pessoal comenta aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam aí dá mais uma doideira aqui do canal falem se vocês gostaram se vocês não gostaram de repente eu tava pensando gente fazer pro carnaval agora pintar de loiro só com loiro escuro eu não sei se vai ficar legal não não sei nem se eu vou fazer não sei nem se pode porque como eu pintei agora essa tinta preta eu acho que tem que esperar acho que eu não vou poder fazer porque tem que ter um tempo né pra poder passar outra tinta em cima só pode ter caído caia o cabelo né gente Deus me livre então assim eu não sei se posso fazer vou procurar saber se pode ou não se puder de repente eu vou fazer também a doideira dessa de pintar o cabelo de loiro pra ver como é que vai ficar só pro carnaval depois eu raspo a cabeça então depois deixa sair sozinho sei lá mas assim não ficou tão ruim não não ficou tão ruim não melhorou a cara um pouquinho não melhorou mas ficou um pouquinho melhor ficou um pouquinho mais novo porque os monte de fio branco que tinha aqui assim sumiu meu cabelo não tava não tava branco muito branco tinha alguns fios brancos mas ele na verdade ele não tava nem branco nem preto ele tava meio acinzentado tava estranho tava uma cor assim meio parece queimada de sol sei lá não sei explicar o que que é mas não tava legal não tava muito satisfazendo não tava bem não tava afim não tava gostando queria mudar queria fazer uma coisa diferente mudar a cara um pouquinho então eu acho que ficou bem bacana comenta aí debaixo do vídeo se vocês gostaram fala aqui embaixo se gostaram se não gostaram o que você acha que podia fazer no cabelo ficar legal se louro ia ficar legal um louro escuro assim se ia ficar legal dá um comentário aí dá uma sugestão tá bom então se for o vídeo de hoje uma brincadeira aqui que eu fiz no canal conversando mais um pouquinho com vocês aí uma doideira que eu fiz no meu cabelo aqui e espero que vocês tenham gostado tá bom então até o próximo vídeo fiquem com Deus e um beijo pra todos e não se esqueça do famoso like famoso like não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais tá bom valeu gente até o próximo vídeo tchau tchau